Termina na próxima sexta-feira a campanha de vacinação contra a poliomielite aqui em João Pessoa. Paula Farias, ainda dá tempo de se vacinar, né? Bom dia, Bruno. É isso, dá tempo sim. Muitos pais ainda não levaram os filhos para se vacinar. Por isso que a campanha de vacinação contra a poliomielite foi estendida até o dia 20 de novembro. Eu estou agora com o chefe de imunização do município, Fernando Virgulino. Qual é a meta? A pandemia também influenciou para essa campanha ser prorrogada? Isso, o que ocorre? Nesse momento de pandemia, muitos pais tiveram medo de levar os seus filhos para a vacinação. Mas uma alerta que a gente faz é que a população precisa entender que assim como o coronavírus tem o seu perigo e suas dificuldades com relação a esse momento da pandemia, a gente tem doenças também que são perigosas. Mas para essas a gente tem vacina e a gente tem os meios de prevenção através da vacinação. Então a gente solicita que as pessoas levem suas crianças e seus adolescentes para se vacinar. Um exemplo muito grande que a gente teve aí foi o sarampo. O sarampo é uma doença que ela também pode matar, só que a gente tem vacina. E as pessoas tinham esquecido a importância dessa vacinação, porque entendiam que não existiam mais os sarampos, mas o sarampo ele estava aí e ele veio com tudo. Então a gente tem muitas fake news relacionadas à vacinação, que também traz uma negatividade para essa adesão à vacinação. Esse momento de pandemia foi difícil, foi sim, mas existem muitas pessoas que entendem a importância da imunização e a gente está aqui justamente para fazer chamamento. Acredito que toda a população já sabe as medidas de prevenção, que é o uso da máscara, o distanciamento social. E os nossos profissionais estão capacitados e habilitados para ofertar uma vacinação de qualidade àquele usuário que vai até a unidade de saúde da família para buscar essa vacinação. Nesse contexto de pandemia, a gente está vivenciando dois momentos. É uma campanha da poliomielite, porque a gente tem dois países que estão com a poliomielite de forma endêmica, que é Afeganistão e Paquistão. A poliomielite é uma doença que foi erradicada aqui no Brasil em 1989, então o último caso foi na cidade de Souza. E é por isso que a gente está fazendo todo este levantamento e toda essa mobilização para que todas as crianças sejam vacinadas de um a menor de cinco anos de idade, porque é uma doença que a gente não quer que volte. A poliomielite é um vírus que ataca o sistema nervoso e, portanto, muitas crianças têm sequelas após adquirir a poliomielite. Uma sequela maior é a paralisia, é a tetraplegia e muitas vezes ficam com dificuldades respiratórias, leva a óbito porque mexe com todo o sistema nervoso. Então é isso que a gente não quer para o momento. É nossas crianças com essas dificuldades relacionadas a um vírus que pode ser prevenido através da vacinação. E nesse contexto também a gente tem a campanha de multivacinação, que tem crianças desde o nascimento até menor de 15 anos de idade. Então envolve o adolescente, envolve a criança. Qual o intuito da campanha de multivacinação? É justamente atualizar a caderneta de vacinação daqueles que não se vacinaram na pandemia por medo desta vacinação no contexto de pandemia. Então é uma vacinação extremamente segura. A gente convida quem está em casa. É uma campanha que foi prorrogada até o dia 20. Então quem não levou ainda suas crianças e adolescentes para se vacinar, para participar de uma dessas campanhas, este é o momento de manter a criança e o adolescente atualizado e livre de doenças que podem ser imunopreveníveis através da vacinação. Uma coisa que a gente sempre fala para quem está em casa é que, para a falta de vacinação, não tem como se arrepender, porque a vacina está ali, ela é de graça, são mais de 18 tipos de vacinas. Com prevenção para mais de 20 doenças. Então é esse chamamento que a gente faz de conscientização, principalmente porque a criança, ela não tem a percepção da importância da vacinação. A gente precisa que um adulto, ele se sensibilize para levar essa criança para manter ela protegida. Muito obrigada pelas informações, Fernando, é isso. Apenas 50% do público-alvo veio se vacinar, ainda falta atingir essa meta que é de 95%. Então quando você vir aqui se vacinar, não esquece de levar a cardeneta de vacinação. Eu volto com você, Bruno. Obrigado, Paula, pelas informações. Obrigado. 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 E aí